Olá, o meu nome é Cláudia, este é o canal da Minha Quima Livres e estou aqui então para falar do livro Ele está de volta, de Timmer Werms. Já me estou a rir porque só me lembrar de algumas partes deste livro dá-me vontade de rir. Este livro vai contar a história de Hitler em pleno 2011, ele vai aparecer em pleno 2011 na Alemanha e ele não sabe muito bem onde é que está e porquê que está ali. Ele está com a sua farda, não é? A farda típica, o seu cabelo típico e o seu bigode típico. Ele vai a perceber-se que está em 2011, quando começa a estranhar todo o seu ambiente à volta, à falta das pessoas que ele conhecia, da sua mulher Eva. E então ele vai até um quiosque e vai perceber, dá tudo no jornal, que está em 2011. Aliás, vão confundi-lo com um ator de comédia e vão achá-lo tão bom, tão bom, tão bom, que vão levá-lo para um estúdio para gravar uns skets, uns vídeos. Ele vai se tornar um fenómeno mundial enorme no YouTube, vai ser um sucesso. E depois, claro, vai acontecer mil e uma coisas. Ele quer voltar a salvar a Alemanha, diz ele, salvar a Alemanha. E então vai fazer por isso, através desses vídeos. Toda a gente pensa que ele está a brincar, mas ele não está a brincar, ele está a falar sério. É interessante ver como Hitler continua a ser persuasivo e consegue levar as pessoas a fazer aquilo que ele quer. Hitler, em pleno 2011, vai se deparar com algumas tecnologias, novas tecnologias, é muito moderno, não é? E depois, ele não vai saber muito bem lidar com elas e é muito engraçado ver ele em algumas situações. Quando ele, por exemplo, assiste a alguns programas de televisão e tudo aquilo que ele vai dizer, a sua opinião em relação a este mundo moderno é muito, muito engraçada. As pessoas pensam que ele está sempre a representar e que não sai da pele de Hitler. Não é bem assim, não é? Ele é mesmo Hitler. E ele vai suscitar alguns fiéis seguidores, através do canal e do YouTube, e também algumas pessoas que o odeiam. Eu rio tanto com este livro, eu rio tanto com este livro. Eu acho que nunca dei tantas gargalhadas com um livro, como dei com este. Porque eu consigo imaginar aquela figura a fazer aquelas perguntas e a fazer aquelas coisas. E não quero contar, não é? Eu acho que este livro está muito bem elaborado. Eu acho que a ideia é super original. Fez-me rir muito, divertiu-me. E depois, às vezes, eu sentia-me mal, por estar a rir com algumas coisas, que não devia estar a rir, não é? Porque há aqui partes em que ele fala das mortes dos judeus e de tudo aquilo que fez, só que não é tão ridículo, tão patético, que dá vontade de rir, a sério. O Humor Negro, no seu auge, é um bocadinho assim. Acho que este escritor teve-me muito bem. Acho que é o seu primeiro romance, se não estou a enrolar. Ele era um jornalista, mas ficou desempregado e ele é austríaco. E o livro está a fazer, sim, um bocadinho de polémica na Alemanha. Já foi traduzido para 35 línguas. E eu não podia deixar de ler. Eu não podia deixar de ler depois de ter ouvido falar tão bem dele. E depois, por saber a sinopse, a sério. Imaginar. Ok. O final. É assim um bocadinho um final em aberto. Não é um final que eu adoro para ir além. Mas, tão possível o final, assim como também este início e o aparecimento inteiro não é muito bem explicado. Isto também não interessa. Não interessa. Interessa é o resto da história. Isto acho que é o fundamental. Para quem quer rir muito, isto é da Lua de Papel, a editora da Leia. E é isso. Até ao próximo vídeo. Beijinhos. E aí E aí Obrigado.